Gurizada, a nossa repórter arroba Fatili, Fabiola Tilles, esteve no final da manhã, início de tarde, lá no CT, presidente Luiz Carvalho, para a coletiva do lateral esquerdo, Diogo Barbosa, ele que vem atuando aí pelo Tricolor, nas últimas duas partidas fez bons jogos, está conseguindo a recuperação com o técnico Renato Portaluppi, será que o Renato Portaluppi vai recuperar mais um lateral esquerdo, hein Gurizada? Ele tem histórico, né? A recuperação mais conhecida de jogador do Renato Portaluppi é com o lateral esquerdo Bruno Cortes, que estava indo certa feita para o Náutico e o Renato trouxe aqui para o Grêmio e falou para o Cortes, e aí, quer jogar no Grêmio? Quer melhorar a tua carreira? O Cortes veio e o resto da história se tornou campeão da América, campeão da Recopa e um dos grandes laterais esquerdos do Tricolor. Será que vai conseguir recuperar o Diogo Barbosa? Olha, a tendência, pelo indicativo até o momento, é que sim, o Renato vai conseguir recuperar o Diogo Barbosa, inclusive eu falei sobre esse vídeo, sobre essa situação, há algum tempo atrás, né? Renato aí, tendo alguns jogadores que talvez ele recupere. E coloquei o Diogo Barbosa nessa lista junto com o Thiago Santos. Mas, gurizada, eu estou aqui para falar de um momento engraçado que aconteceu na coletiva hoje, que em determinado momento, Diogo Barbosa finaliza uma resposta para um repórter, e depois, quando o outro repórter estava se preparando para perguntar, acontece isso aí que vocês vão ver. ...de campo, poder retribuir essa confiança dele, não só dele, mas do torcedor, dos meus companheiros do grupo, né? Então, com certeza, nesses próximos jogos, se eu estiver dentro de campo, eu vou dar sempre o meu melhor para tentar manter as atuações que eu venho fazendo. Diogo, é... Saúde. Saúde, Jogo. Diogo, a maior dificuldade do Grêmio é o jogo fora de casa, né?